Quero convidá-lo agora para nós orarmos juntos, para ouvirmos a voz de Deus ao lermos este capítulo tão bonito da Palavra de Deus. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela oportunidade de estudar a Bíblia. Mais uma vez, nós te agradecemos e oramos no nome Santo de Jesus. Amém. Vamos a Isaías 61, que é um dos capítulos mais incríveis de Isaías. Ele descreve o ministério de Cristo, ele descreve também o progresso e as bênçãos dos fiéis. E me impactaram em Isaías vários versos e eu quero ler junto com você esses versos que me impactaram. Vamos começar com o versículo 1 e que eu quero comparar com Lucas capítulo 4. Vamos começar então com Isaías 61, verso 1. Diz assim, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Quando a gente vai lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nós encontramos uma declaração de Jesus. Quando ele foi à sinagoga para pregar, no dia de sábado, ele abriu o livro de Isaías e leu exatamente este texto. Então vamos ler juntos o que está escrito no versículo 16, 17 e 18. A Bíblia diz, Então a palavra que eu quero destacar aqui, primeiro no Isaías capítulo 61, verso 1, é a palavra O Espírito. Ela começa com esta palavra, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, que Jesus utilizou lá, aplicou a si mesmo, lá na sua cidade natal, em Nazaré, no dia de sábado, num dia de culto, né? Então aqui em Isaías 61, e lá também em Lucas, quem fala é Cristo. Aqui já no seu papel de servo de Deus. Se você olhar Isaías 61, está intimamente relacionado com Isaías capítulo 60, o texto que lemos ontem. E o capítulo 61, ele então começa dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. É interessante a questão da unção. Nós encontramos ela várias vezes na Bíblia, no Antigo Testamento. Só um exemplo. Arão foi ungido por Moisés para ser o sumo sacerdote. Tanto Saúl quanto Davi foram ungidos também, por Samuel, antes de assumir o reinado, antes de serem reis. Elias, ele devia ungir a Jeú como rei e Eliseu como profeta. Cristo também seria ungido por Deus, o Pai. O Salmo 45, 7, por exemplo, menciona. E ele seria ungido por meio do Espírito, por ocasião do seu batismo. Então quando Jesus Cristo foi batizado nas águas, ele foi ungido pelo seu Espírito. E algumas palavras interessantes da obra do Messias, da obra de Cristo, que são mencionadas tanto em Isaías 61 como em Lucas 4, que eu gostaria de destacar. Por exemplo, a primeira parte do trabalho do Messias era pregar. A grandiosa obra de Cristo na Terra, portanto, era proclamar as boas novas da salvação. E ele o fez através de parábolas, ensinamentos e através da sua vida. Após a unção, Jesus foi de lugar em lugar, pregando a mensagem do perdão, pregando a aceitação da parte de Deus. E ele pregou, sua vida era uma pregação. Agora é interessante que tanto aqui como lá diz pregar as boas novas aos quebrantados. Então a mensagem de Cristo era se dirigir aos pobres, não só de dinheiro, mas aos pobres e humildes de espírito. O próprio Jesus era manso e humilde de coração. Ele mencionou isso lá em Mateus 11, 29. E aqueles que quisessem ir até ele deveriam se tornar como ele. Interessante, né? Primeiro João, por exemplo, capítulo 3, o versículo 1 a 3, menciona isso. Aquele que quiser ir a Cristo deve andar como ele andou, deve ser como ele foi. Uma outra palavra que me chama a atenção nessa declaração de Jesus Cristo, o do Messias, é a declaração que está aqui no versículo 1 também. Proclamar libertação aos cativos. Então, os que se entregam ao pecado, eles se tornam cativos, escravos do pecado. E Cristo veio libertar o ser humano da escravidão do pecado. Cristo veio libertar e fazê-lo livre nele. Em Cristo há verdadeira liberdade. Por exemplo, em João, capítulo 8, versículo 36, lá no Novo Testamento, João, capítulo 8, versículo 36, eu quero ler para você o texto. A Bíblia diz assim, João 8, 36, aqui está. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quanta gente lutando para vencer vícios. Estão presas. Muita gente está presa no vício do cigarro, no vício da cocaína, da heroína, no vício da maconha, no vício da promiscuidade, viciados em sexo, viciados na pornografia, viciados em mentir. Há pessoas que não conseguem largar o vício. E muitos têm perdido a sua vida, têm perdido a família, têm perdido a felicidade, não conseguem se libertar. E sabe, alguns chamam os crentes de presos. Eu não vou ser crente para ficar preso. Eu prefiro ser livre. Mas pense bem, quem é verdadeiramente livre? Quem tem Jesus ou quem não tem? Quem tem Jesus, na hora que ele quiser provar de alguns desses elementos químicos, ele pode provar. Mas quem é viciado num álcool, numa droga qualquer, dificilmente ele tem dificuldade para abandonar. Quem é verdadeiramente livre? A Bíblia responde, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então Jesus veio para pôr em liberdade os algemados, literalmente restaurar a visão, recobrar a visão, como está lá em Lucas, capítulo 4, 18. O verbo hebraico utilizado aqui é utilizado nesse sentido, no sentido de abrir uma porta, no sentido de restaurar a visão ao cego, no sentido de restaurar a audição ao surdo, não só literal, quer dizer, fisicamente, mas também espiritualmente falando. E Jesus disse, tanto em Lucas, como aqui, ele veio para, está em Lucas mais de maneira específica, ele veio para proclamar o ano aceitável, literalmente o ano do favor de Deus ao ser humano. Isso se refere à manifestação da graça salvadora de Jesus, conforme foi demonstrada na vida e no ministério de Jesus Cristo. Você pode comparar, por exemplo, em Lucas 4, 19, sobre esse assunto. Agora é interessante que há uma parte da citação que está aqui em Isaías, mas Jesus não falou lá. Aqui diz o seguinte, em Isaías, no verso 2, apregoar o ano aceitável do Senhor, aparece aqui e lá, mas depois diz, e o dia da vingança do nosso Deus. Isso aparece aqui em Isaías 61, não aparece em Lucas. Então, o contraste é entre o seguinte, é entre o favor para os que aceitam o Messias e a vingança para os que rejeitam. Lá na sinagoga, em Nazaré, Cristo concluiu a leitura de Isaías com as palavras que precedem esta frase. Precedem essa frase, porque Jerusalém, certamente, ela viria dias de vingança, mas somente porque os judeus rejeitaram a Cristo em sua mensagem de salvação. Então, todos que choram, que também é mencionado aqui no verso 2, todos que choram por seus pecados, pelos pecados de outros, seriam consolados, mas os que andam no pecado, que rejeitassem o Messias, provariam da vingança do Senhor. Interessante que no versículo 3 ainda diz assim a palavra de Deus aqui, ela diz o seguinte, todos que choram serão consolados, e depois o finalzinho do verso 3 diz a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. No Antigo Testamento, muitas vezes, árvores simbolizavam pessoas. Nesse caso, representavam os redimidos de Deus. Eles seriam justos porque se vestiriam da semelhança divina e seriam recriados à sua imagem. Ainda no verso 8, a Bíblia diz, odeio a iniquidade. Deus considera a justiça, a misericórdia e o amor, mas rejeita as formalidades da adoração. Credo, somente aqueles que são limpos de coração, que aceitam o Messias de coração, que vivem inteiramente, corretamente a palavra de Deus, serão salvos. Por isso, hoje, você tem essa oportunidade de entregar a vida ao Senhor, de ser salvo pelo Senhor. E eu quero orar por isso agora. Vamos orar? Bundoso Deus e Pai, obrigado pela obra do Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossa vida. Ajuda-nos a andar nos caminhos dEle, sermos salvos por Ele e sermos gratos a Ele. Nós oramos em Teu nome. Amém. Que Deus te abençoe, querido amigo, seja revivado por Sua Palavra.